Lá fora tá 32 graus, né? Com esse ventilador aqui, ó, ele reduziu os graus, ó. Tá em 29, em 30 não tá. Tá vendo como que é bom? Se não tiver baixando a temperatura, aí eu tenho que aumentar a velocidade do ventilador. Mas esse ventilador é bom, hein? Hoje é 17 de fevereiro, 32 graus lá fora. E esse ventilador aí, ó, regulou pra 29 graus. Olha que interessante. O vento do ventilador, ele bate mais ou menos aqui. Tá? Nessa direção aqui. Mas os gatinhos preferem ficar assim pelos cantos. Não na direção do ventilador. Aonde tá a outra gata ali, ó. Aqui, deixa eu ver. Pega só as rebarbas do ventilador, mas não é direto. O vento não bate diretamente na gata. Então, se eles sentirem vontade realmente de se refrescar mais, é na direção do vento do ventilador, no caso. Mas eles não estão sentindo essa necessidade de ir pra direção do vento. Interessante isso, né? Então, isso é a opção. É a opção de escolher qual local que se sente confortável. Quequinha, levando um ventinho em cima, né? Foi, mudou de lugar pra receber um ventinho. Olha o pelinho dela balançando. Um ventinho, né, quequinha? Vem pra cá, menina. Vem pra cara de sono. Vem pra cara de sono. Vem pra cara de sono. Vem pra cara de sono.